Ai, tô fofado aqui. Fazia tanto tempo que eu tava com fé que eu já nem me lembro como é que é me separar de alguém. É ciúme, posse, medo, sei lá mais o quê. Ai, desculpa, eu sei que eu tô parecendo uma maluca, mas eu sei que também daqui a pouco vai passar, né? Não, não vai, não. Não vai o quê? Não vai passar. Ai, que ótimo, Tony. Obrigada pelo incentivo. É bem encorajador ouvir isso. Sério? Você vai pensar em todas as razões pra esquecer, mas no final isso não faz diferença. Ah, é? O que faz a diferença? Eu ia falar que o que faz diferença é saber que tu deu uma merda, que essas coisas todas que acontecem dentro da gente não tem solução e foda-se, mas... Não é isso. Até porque se você não falasse só isso, eu ia te xingar e eu ia embora, né? E falar isso ia ser fácil. Eu acho que... O que faz a diferença é saber que vai doer, respeitar. Porque no final, de alguma forma muito estranha e inexplicável... Vai ser bom também. Quem roubou a sua alegria... Quem roubou a sua alegria... Devolveu... Vai ser bom também!